Vocês estão curtindo o terror de espírito sério, DJ Alamonteiro, o astro da mutação. É meu bebê, meu bebezinho, é assim que eu trato ela, com amor e carinho. É meu bebê, meu bebezinho, é assim que eu trato ela, com amor e carinho. Ela é uma gracinha, é toda lindinha, tipo barbicinha, quando se folga ela vira dançaria. Então em vez de beber, então sobe o bebê, mas sim fica louco, só de ver você no cheiro. Então em vez de beber, então sobe o bebê, mas sim fica louco, só de ver você no cheiro. Pode dançar, se divertir, que a gente vem à noite. Me deram pra contigo, esse denguinho que você faz, aí não vai ter cheiro, você acaba com a cama. Pode dançar, se divertir, que a gente vem à noite. Me deram pra contigo, esse denguinho que você faz, aí não vai ter cheiro, você acaba com a cama. Tira a minha camisa, bota a mão aonde quiser, sem limite, nosso show só tá começando. Mas quem tá pedindo mais, amanhã rola tudo de novo, já tá viciada na pegada do precinho. Mas quem tá pedindo mais, amanhã rola tudo de novo, já tá viciada na pegada do precinho. Isso é loucura, virou vídeo amador, flagrando nosso amor, tá tudo registrado. Vai dar calor, vai dar calor, agora fica comigo, faz meu colo de pula, pula, seu movimento é demais, demais. Faz carinha de debochada, de debochada, de debochada. Ah, 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 ah. Não vou ter um perigo, agora fica comigo, faz meu colo de pula, pula, seu movimento é demais. Faz carinha de debochada, ah, 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 ah. J.A.L.A.M.U.P.E.R.O. Pua estrada putaria J.A.L.A.M.U.P.E.R.O.